Os amores, qual as flores, são encantos passageiros, em chegadas e partidas, mas te digo, companheiro, amigo é pra toda vida. Todo amor cobra seu preço, brilha, mas se despedaça. Beija e deixa cicatrizes, porém as horas felizes, um amigo traz de graça. Amizade, amizade, é dom divino da paz, é poesia. E violão, cantando a mesma canção, com duas vozes iguais. São os diamantes da vida, que brilham nos olhos da gente, um amigo é para sempre. É um doente, é uma fada, é o nosso anjo da guarda. A mãe, o pai, o filho, é eterna mão abençoada, sempre estendida ao auxílio. Quando mesmo a fé nos falta, mesmo assim está presente. Amizade, 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 é dom divino da paz, é poesia. Amizade, 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 am O amigo é para sempre Amizade, amizade É dom divino da paz É poesia e violão Cantando a mesma canção Com duas vozes iguais São os diamantes da vida Que brilham nos olhos da gente Um amigo é para sempre Um amigo é para sempre São os diamantes da vida Que brilham nos olhos da gente Um amigo é para sempre Um amigo é para sempre